Paisagens ao fundo, Álvaro no rema. Para quem não acreditava que o Álvaro remava, esta é uma prova cabal de que ele rema com força, com coragem, com determinação. Velocidade de 3 quartos. É 3 quartos esse? Você pode convidar os teus amigos de remo da faculdade, né? É, mas eles vão querer remar também, vai dar confusão. Ué, não tem aqueles 3 com? Então precisa trazer. Não esquece de trazer o barco junto. Vem para Palmas e traga o barco. Roberto disse que ouviu quando eu fui ao banheiro à noite. Mas você vai deixar isso gravado? Isso está gravado, eu passo para você. Não, edita e tira. Imagina, vai deixar. O que? Essa sua declaração. Que eu fui ao banheiro? Ítima. Ué, não falei nada de excepcional. Tchau. 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 Tchau.